Caricroa Caricroa, Caricroa Caricroa Naquele tempo existia Terresme e Tostão Eu soltava papagaio E jogava o meu peão No domingo de manhã Lá no sítio da mangueira Eu caçava passarinho Armado de balieira Balieira, balieira Balieira, balieira Balieira, balieira Balieira, balieira Eu que fui menino pobre E me criei na estrada Carreguei frete na feira Joguei lebre na calçada Devei bilhete Rapaz pra namorada Só não fui guia de cego Ai, ai, ui, ui Mas fui craque Na pelada, na pelada, na pelada Na pelada, na pelada Na pelada, na pelada Na pelada, na pelada A meu tempo da caça A bola de ceia Balieira, balieira Balieira, balieira Balieira, balieira Balieira, balieira Eu que fui menino pobre E me criei na estrada Carreguei frete na feira Joguei lebre na calçada Devei bilhete Rapaz pra namorada Só não fui guia de cego Ai, ai, ui, ui Mas fui craque Na pelada, na pelada 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 Ui Na pelada, na pelada 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 Na pelada, na pelada, na pelada Na pelada, na pelada, na pelada Na pelada, na pelada, na pelada